Vamos falar sobre saúde, pessoal. O DF Noir vai te chamar a atenção agora sobre a obesidade. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 22% da população aqui do DF está acima do peso. Ou seja, uma a cada cinco pessoas. Eu fui ver de perto quem venceu essa estatística mudando hábitos de vida. Esse é o único caminho possível e duradouro. Onde é que você está nessa conta? Você está nos obesos? Ou você está com o peso ideal para a sua idade, para o seu tamanho? Para a sua altura. Vamos olhar a reportagem. Um alerta vem da Organização Mundial da Saúde. Temos um bilhão de pessoas obesas em todo o mundo. Isso equivale a 12,5% da população. E se ficar mais fácil visualizar o cenário, imagine que uma em cada oito pessoas no mundo está bem acima do peso. E, portanto, mais propensa a ter doenças crônicas e outras complicações. Onde você se encaixa nesses números, hein? Os resultados vieram de uma pesquisa feita em 190 países com 220 milhões de pessoas. É uma das compilações mais atualizadas desse tempo e traz um alerta para todos os países no que se refere à reeducação alimentar e políticas públicas de combate à obesidade e doenças relacionadas. Mas você sabe quando o sobrepeso é considerado obesidade? A gente fala a respeito de sobrepeso e obesidade, eu geralmente chamo de a sementinha da obesidade. Porque, para mim, tem os mesmos fatores. O que difere vai ser a numeração de IMC, que acaba sendo um padrão ao qual a gente pode englobar um número maior de pessoas, né? Num nível mais ambulatorial. Quando a gente está em um consultório individualizado, uma das principais características da obesidade está na apresentação do percentual de gordura, né? Que, geralmente, para homens acima de 20%, mulheres acima de 30% já apresentam valores bem significativos. Acima de 25% para homens e acima de 35% para mulheres já começam a ganhar um grau mais perigoso, né? Quais são as consequências da obesidade? Todas. A gente pode falar da parte física, a gente pode falar da parte emocional, a gente pode falar de transtornos de comportamento, a gente pode falar de uma timidez, uma dificuldade de relacionamento aos pares, uma dificuldade de se interagir no trabalho. E aí eu estou descartando alguns fatores tão clássicos que a gente já conhece. Diabetes, hipertensão, fatores cardíacos, doenças associadas cronicamente, que são piorar, são totalmente pioradas, vamos chamar assim, ao longo do tempo e que podem converter a câncer cada vez mais graves e mais sérios. Morte em vida, como eu costumo falar, derrames ou pessoas que vegetam, né? Por conta de uma má alimentação, de um má comportamento, que acabou gerando ali uma isquemia ou alguns fatores que podem ser graves e que não levaram à morte, mas tornar a vida do paciente e da família um verdadeiro luto. Aqui na capital do país, um levantamento do Ministério da Saúde aponta que 22% da população se autodeclara obesa, ou seja, um em cada cinco habitantes, maior que a média mundial. A Márcia estava entre essa população, mas não pode mais dizer isso. Deixou a obesidade para trás com novos hábitos. A gente vai conhecer a Márcia agora, que está vivendo uma verdadeira transformação em vários aspectos da vida. E essa transformação passou por uma notícia bem difícil. Ela estava muito acima do peso, começou uma nova jornada e deixou 21 quilos para trás e ainda tem mais uma meta para chegar. Mas eu quero saber o seguinte, você não era uma criança gordinha. O que aconteceu? Eu nunca tive problema com obesidade. Sempre fui magra, nunca tive problema de ganho de peso. Depois dos meus 40 anos, eu tive um excesso de trabalho gradativo. Eu comecei a trabalhar de 12 a 14 horas e tive uma vida muito sedentária. Eu não fazia nada de atividade física, não cuidava da minha limitação, eu comia quando dava. Eu sempre estava bem corrida, os meus afazeres, e ainda associava a vida profissional com ser mãe, ser esposa, cuidar de casa. Então, isso me trouxe uma qualidade de vida péssima. Foi o que ocasionou, acredito eu, os meus ganhos de peso. Qual foi o ponto de virada? Olha, o meu ponto de virada foi quando eu estava fazendo uma apresentação de curso. Eu sou psicanalista e também trabalho com um líder coach, como líder coach. E eu estava numa sala de aula fazendo um trabalho para líderes. E eu me sentia muito cansada, mesmo sentada, eu me sentia muito cansada, ofegante. Eu me lembro que o elevador quebrou, a gente teve que subir escada, eu cheguei lá no cursinho assim, passando mal mesmo. E aí eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo, meu coração palpitava muito. E eu resolvi ir ao médico e fazer um check-up, todos os exames. O que que deu nos exames? Nossa, ela deu tudo ruim, não servia mais para nada. se pudesse pegar aquela pessoa ali e jogar no lixo, porque não tinha serventia para nada. E o médico me deu um choque de realidade. Olha, você é mãe, sua filha é muito nova, você precisa fazer algo por você. Nenhum exame seu aqui, nenhum resultado seu está legal. Qual foi o caminho que você tomou que trouxe resultado? Aí eu cheguei em casa, reconheci que eu precisava de ajuda, foi o primeiro passo. Eu reconheço que eu estou doente, porque a obesidade é uma doença, a gente não pode romantizar isso. E eu disse assim, eu preciso procurar profissionais para me ajudar a emagrecer e não perder peso. Porque eu já tinha tentado outras vezes e o emagrecer é diferente de perder peso. Então, eu comecei a estudar sobre isso e fui procurar ajuda. Eu foquei na saúde. Então, eu procurei nutricionista, procurei o biomédico e um personal. Me matriculei na academia, abri meu coração para eles, eu preciso ser cuidado por vocês, o que eu preciso fazer. E aí o segundo passo é a obediência, viu? O primeiro é você tomar a atitude de reconhecer que está com problema e depois confiar em quem está com você para te ajudar. Você hoje já gosta da sua nova rotina, de fazer atividade física, de se alimentar como você se alimenta? Hoje, eu amo a vida que eu tenho. Hoje, eu estou em um outro nível de consciência. Hoje, se eu não for para a academia, se eu não for fazer uma caminhada, se eu não for para o meu ping pong, eu sinto falta. A minha alimentação, eu não consigo olhar mais para uma fritura e sentir desejo. E eu vou te falar, se eu comer alguma coisa fora do que eu já estou habituada, eu fico com a consciência ruim. Diz, cara, meu corpo não aceita mais. Então, foi realmente um trabalho de corpo e mente o tempo todo. E eu percebi que essa junção é infalível, ela funciona, ela é duradoura. A dieta é físico, né? A dieta é carboidrato, é proteína, é gordura. Mas o seguir da dieta é algo totalmente comportamental, é uma conduta. É algo que você se propõe a fazer ou não se propõe a fazer. Em meio a uma situação do dia, de correria, de confusões de trabalho ou não, tudo isso vem atrelado a uma busca por um conforto que só a responsabilidade ou a autodisciplina vai te permitir se manter dentro do curso. Porque senão, na maioria das vezes, a gente vai se atrelar com informações à nossa volta de que você merece, você pode. Hoje é dia, é só hoje. E quando a gente tem essa mentalidade mais fraca, o só hoje se torna uma coisa convertida em 360 dos 365 dias do ano. Então, a gente acabou sendo muito menos aquela pessoa que estava se cuidando do que aquela pessoa que estava se descuidando. Para quem não tem condição de montar uma equipe como a Márcia fez, é importante saber que o DF oferece, pelo SUS, uma estrutura multidisciplinar. A equipe de saúde da família, nas UBS, faz encaminhamento para acompanhamento com endocrinologista e nutricionistas. A essa equipe multiprofissional se juntam psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais. Em casos mais complexos, o paciente é encaminhado ao CEDÓ, centro especializado em diabetes, obesidade e hipertensão. Se depois de dois anos de acompanhamento, a situação ainda não estiver sob controle, a cirurgia bariátrica pode ser recomendada. E rotina é tudo. A Márcia agora vai explicar para a gente o que ela comeria naturalmente no café da manhã dentro do plano alimentar. Agora eu estou vendo que tem coisas aqui que a gente comumente colocaria no almoço, mas no café da manhã também pode. Também pode. Eu, por exemplo, sou muito adepta à salada no café da manhã, porque eu já me acostumei. A nutricionista me educou também na questão do plano alimentar. E eu coloco sempre a minha gordurinha, a minha fonte de proteína e a minha salada. Ó, a gente está no meio da natureza aqui. Então a gente está espantando os bichinhos também. Monta esse prato para a gente ver. Então, eu começo com uma saladinha e aqui eu tenho o meu ovinho de cotorna, que é uma proteína muito boa. O ovo é uma das melhores proteínas, principalmente para o processo de emagrecimento. Proteína mantém você bem alimentado, então é importante ter proteína em todas as refeições que dá uma segurada na fome, né? Sim, tanto ela como a fibra. E isso aqui é muito bom para quem quer ganhar massa magra, para quem está malhando a proteína, ela sustenta e ela dá aquela questão da massa magra. Sim, o que mais? Aqui eu fiz um patezinho natural com frango, todo tipo de verdurinha que você puder imaginar, e um queijinho ricota, né? Ricota você pode usar o cottage também. E aí eu coloco um pouquinho aqui. É super saudável e tem poucas calorias. Isso é mais ou menos uma colher de sopa, né? Uma colher de sopa, tá? Ok. Aí eu sempre aconselho as pessoas a seguirem o plano alimentar, porque para mim uma colher de sopa está ótimo. Para algumas pessoas pode ser mais, pode ser menos. A nutricionista é fundamental para estar dando essa orientação. Ok. Aí eu tenho a minha fonte de gordura, né? Eu gosto muito do coco, do abacate e da castanha. A castanha eu como três por dia. É tudo muito contadinho, tá? Uma fatiazinha de coco, um tabletinho de coco, né? Que eu já tenho aqui gordura, tenho a minha proteína, tenho a minha saladinha. E o pãozinho que eu uso é de fermentação natural com grãos. Aqui eu tenho chia, tenho linhaça e tenho aveia. E é o carboidrato? É o meu carboidrato. Eu também como aqui. Tá lindo esse café da manhã, hein? Tá bonito, né? Tá. E a minha sobremesa vai ser minha melancia, é uma das minhas frutas prediletas, e o morango, que é maravilhoso processo de emagrecimento. Além de ter poucas calorias, é muito saudável, muito gostoso. E eu coloco aqui no cantinho, né? O meu moranguinho e a minha melancia. E tá aqui o meu cafezinho da manhã montado. No capricho. No capricho. Cabe na marmita também, dá pra levar pro trabalho. Quantos quilos ainda faltam? Oito quilos ainda faltam. Vocês podem voltar aqui em julho pra conferir. Porque o meu processo termina em julho desse ano. Boa sorte. Obrigada. Tá linda, arrasou. Obrigada, gente. Viu que é possível disciplina e persistência? Todo dia, todo dia, todo dia.